DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Caralho Vai Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile É de enlouquecer Ela sai anima e hipnotiza você Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile É de enlouquecer Ela sai anima e hipnotiza você É de DJ Rubio quando vai comer É o Renato, vai pegar você Quebra na dança e tem mais É bonita, é gostosa e satisfaz É um fogo na cama, olha que coisa louca Vem que vem que eu quero é mais Tem as morenas, as branquinhas, as loirinhas As oivinha, a japonesinha O sombe e desce e aquilo arremeste Modeliza essas meninas Quebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile É de enlouquecer Lança anima e hipnotiza você Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile É de enlouquecer É de enlouquecer Lança anima e hipnotiza você No final do baile um couro vai comer É de DJ Rubio, vai pegar você Requebra na dança e tem mais É bonita, é gostosa e satisfaz É um fogo na cama, olha que coisa louca Vem que vem que eu quero é mais É as morenas, as branquinhas, as loirinhas As oivinha, a japonesinha No sombe e desce e aquilo arremeste Modeliza essas meninas Quebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile É de enlouquecer É, lança anima e hipnotiza você Requebra gostoso, começa a mexer as danadas É de enlouquecer É de enlouquecer É, lança anima e hipnotiza você É, no final do baile um couro vai comer É de DJ Rubio, vai pegar você Esse neguinho que tapela, tamo chuva É o DJ rua, pega você, eu requebro na dança E tem mais, é bonito, é gostoso e satisfaz É o fogo na cama, olha que coisa louca Vem que vem que eu quero é mais As morenas branquinhas, as loirinhas, o vinho, a japonesia No salve, desce, requebra, remexe Mó delícia essas meninas, quebra, gostoso Começa a mexer, as danada do baile Desenlouquecer, lança anime, hipnotiza você Quebra, gostoso, começa a mexer, casanada Desenlouquecer, lança anime, hipnotiza você No final do baile o coto vai comer A DJ rua vai pegar você Esse neguinho, tapela, tamo junto Requebra, gostoso, começa a mexer, as danada do baile Desenlouquecer, lança anime, hipnotiza você Requebra, gostoso, começa a mexer, as danada do baile